Olá, boa tarde. Quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2018, está no ar o jornal Câmara Notícia, diretamente do switcher da TV Câmara Campinas. Durante o período de obras do plenário e do plenarinho, este aqui vai ser o nosso estúdio, então vamos aos destaques de hoje. Vereador Carmo Luiz faz balanço da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos dos Animais e analisa o estatuto criado no mês de junho do ano passado. Procura por emprego neste começo de ano aumenta na cidade de Campinas. Número de acolhimentos de crianças em abrigos tem queda na cidade. E no esporte, Ponte Preta começa com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Daqui a pouco a gente traz também o resultado do jogo do Guarani e tudo sobre a partida de logo mais entre Red Bull Brasil e Havaí. Olha só, 2017 foi um ano de notícias intensas em relação aos animais em Campinas. Acumuladores de bichos, mortes de macacos por envenenamento na época do surto lá de febre amarela e outros temas foram discutidos pela Comissão Permanente de Defesa dos Direitos dos Animais. A Comissão Permanente de Defesa dos Direitos dos Animais realizou sete reuniões ordinárias no último ano. Sempre pautada pelos acontecimentos da cidade, a pasta foi responsável por vários debates, como sobre as mortes de símios por envenenamento na época do surto de febre amarela, acumuladores de animais, castração e mortes suspeitas de animais no Cemitério da Saudade. Tivemos o privilégio, junto com todas as associações, as associações de proteção e defesa dos animais, animais, ONGs. Há muitas mãos conseguimos fazer o Estatuto dos Animais, que foi uma referência, está sendo uma referência para a cidade de Campinas e uma referência para o país, porque Campinas está na vanguarda na proteção e defesa dos animais. Nós estamos observando isso a olhos claros, a olhos vistos. O presidente comentou ainda os reflexos que a aplicação do Estatuto já tem apresentado no município. Um dos efeitos deste grande trabalho é a castração e a microchipagem. São quase 20 mil animais castrados e microchipados. É uma quantidade que vem sendo trabalhada de uma forma muito eficiente pelo DPBEA, por toda a equipe do DPBEA. É um trabalho que tem o seu efeito imediato, porque nós já conseguimos diminuir e muito a quantidade de animais de rua. Durante algumas reuniões, a comissão foi presidida interinamente pelo vereador Permínio Monteiro. Foi um aprendizado muito grande e presidi com maior apreço, com muito carinho. Primeiramente porque sou um defensor assíduo da causa animal, e sei da responsabilidade e da importância que tem o direito da causa animal em nossa cidade. Eu costumo dizer que a causa animal é um problema de saúde pública e que nós temos que estar preocupados constantemente com esta bandeira. Carmo Luiz concluiu falando sobre a expectativa dos trabalhos da comissão para 2018. Nós temos agora dentro do plano diretor os animais silvestres, nós queremos os corredores ecológicos, conseguimos trabalhar isso dentro do plano diretor. Então, existem uma série de trabalhos a serem apresentados. Mas nós acreditamos que, da forma como estamos, com a comissão que temos, com o entusiasmo que temos e com a coletividade que temos com a sociedade, produziremos aí, seremos, tenho certeza, continuaremos sendo vetor de crescimento. Ou seja, uma luz lá na frente, um foco para que outras cidades possam fazer o trabalho de proteção e defesa dos animais, que é uma ansiedade da população, que muitas vezes não tem força para fazer. A implantação de políticas públicas na cidade tem conseguido reduzir o número de crianças abandonadas. Esse trabalho se tornou referência para outras cidades. Os serviços de acolhimento de Campinas estão se destacando no Brasil. Isso porque a adoção de políticas públicas em diversos setores da cidade garantiu uma redução de 70% no número de recém-nascidos acolhidos por abrigos. O grande diferencial tem sido o tratamento oferecido às mães das crianças. Eu acho que hoje o que está acontecendo no Brasil, infelizmente, são notícias cotidianamente da retirada compulsória de crianças das suas mães, principalmente das mulheres em situação de rua. E isso tem provocado muitos municípios profissionais, muitos municípios, virem conhecer o trabalho que Campinas tem realizado. Tudo mudou desde que a Secretaria Municipal de Assistência Social criou abrigos para acolher mulheres em situação de vulnerabilidade e risco e adolescentes grávidas ou com bebês. Depois, a Secretaria da Saúde também passou a acolher mães com questões psicossociais e usuárias de entorpecentes. A abertura desses dois serviços mostrou como afetou automaticamente a diminuição da retirada dos bebês e da procura de vagas para bebês. E outra questão que Campinas também vem cuidando é a partir do momento que ela tem na cidade dois serviços de família acolhedora, que também evita a criança ir para uma instituição. O acolhimento deve ser a última alternativa previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, antes de se decidir que uma criança vai para o acolhimento, tudo no território onde ela mora deve ter sido esgotado. O resultado desse esforço conjunto é visto em números. Diminuiu o número no primeiro ano para cinco bebês, de 18 vem para cinco, no ano de 2016 e no ano de 2017 foram oito vagas que foram solicitadas para bebês. Mesmo esses bebês têm ficado em famílias acolhedoras e não em serviço. De acordo com a coordenadora do Plano Primeira Infância, Campinas tem trabalhado para cumprir as diretrizes da ONU com relação às crianças e os adolescentes afastados dos cuidados da mãe. Por isso, tem sido um exemplo para todo o Brasil. É um trabalho que envolve a saúde, envolve a educação, a vara da infância, a defensoria pública, o conselho tutelar, as maternidades, os profissionais, as maternidades de Campinas. E eu acho que quando o Estatuto da Criança e do Adolescente promove uma lei onde todos no sistema de garantia de direito têm que trabalhar em conjunto, acho que Campinas está mostrando que quando isso ocorre, os resultados positivos aparecem também. O número de pessoas que buscam por recolocação no mercado de trabalho é alto nos primeiros dias de 2018 no Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas. Conseguir ou mudar de trabalho são resoluções de ano novo para muita gente. Realmente a gente tem um aumento nesse primeiro trimestre. É até uma questão cultural, o trabalhador nessa época do ano, inicia o ano, busca até para quem está empregado, busca outras opções, outras oportunidades. E aquele que está desempregado realmente comparece em maior volume no posto para buscar essas vagas. Historicamente, o mês de janeiro registra um aumento no número de vagas e de pessoas procurando emprego. Aqui no CEPAT, na unidade centro, esse número chegou a 200 pessoas a mais do que os outros meses do ano. Em geral, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas faz 450 atendimentos por dia. Alex, que está há dois anos fora do mercado formal de trabalho, está esperançoso. A expectativa é boa, porque a gente está vendo pelo noticiário, pela TV, que o mercado de trabalho está melhorando. E hoje eu não consegui nada, mas eu fiz a ficha e tudo na expectativa. Ele está certo. De acordo com a coordenadora do serviço, o número de vagas já aumentou e a tendência é continuar seguindo esse caminho. Outro dado positivo foi o registro de contratações. O número de colocações também aumentou consideravelmente. A gente registrou 111% de aumento nesse número de colocações em relação de janeiro a novembro de 2017 em relação ao mesmo período de 2016. E a expectativa é que isso também seja ampliado agora em 2018. Eu acho que o brasileiro não perde a esperança. Ele está sempre na luta e o mercado de trabalho é aquilo, está caminhando a passos lentos. Quem sofre o reflexo de tudo isso é o trabalhador, que está mais ali, vendo que o mercado está um pouquinho parado, mas está começando a caminhar. Hora de falar sobre a previsão do tempo e tudo continua se confirmando. Dia amanheceu com o céu limpo, céu azul em Campinas nesta quinta-feira. A nebulosidade aumenta ao longo do dia, mas não deve chover. Já amanhã, sexta-feira, o sol até aparece, mas no fim da tarde deve chover. Temperatura para você já se programar. Mínima de 18 graus e máxima de 29 graus. Hora de falar sobre emprego. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 90 vagas disponíveis. Confira agora. O CEPAT hoje está com 84 vagas disponíveis em Campinas e dentre elas estão ajustador mecânico de manutenção com experiência em empilhadeiras, alambrador com experiência em carteira na confecção de telas e alambrados, atendente de lanchonete, atendente de padaria, auxiliar de padeiro, auxiliar mecânico de manutenção de máquinas de construção civil, caseiro, consultor de vendas, cortador de roupas, empregada doméstica, jardineiro, mecânico de ar-condicionado, mecânico de manutenção de máquinas, nutricionista, operador de caixa lotérico. Para concorrer a uma das vagas, é necessário levar o currículo com os documentos RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS a uma das unidades do CEPAT, para análise do perfil e cadastro. A unidade do centro fica na avenida Campo Salles, 427. O atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. A unidade Douro Verde está localizada na rua Armando Frederico Renganesque, 197, no Jardim Cristina, e funciona das 8 da manhã às 4 da tarde. Já a unidade Campo Grande fica na rua Manuel Machado Pereira, 902, das 8 da manhã às 4 da tarde. Hoje é quinta-feira, dia da Agenda Cultural. Vamos conferir o que a cidade oferece para você neste fim de semana. Quem é você? Quem é você? Quem é ela? Quem são vocês? Espera aí, o que está rolando? Na nova versão de Jumanji Bem-vindo à Selva, quatro adolescentes encontram um videogame que se passa numa floresta tropical. Empolgados com o jogo, eles escolhem os avatares para o desafio, quando inesperadamente são transportados para dentro do jogo. Em The Square Art da Discordia, um gerente de museu usa de todas as armas para promover uma nova instalação, quando após contratar uma empresa para ajudar na divulgação, gera um grande embaraço. Dante, pra onde vai? E hoje também estreia viva, a vida é uma festa. Miguel é um menino de 12 anos que quer muito ser um músico famoso, mas ele precisa lidar com a sua família que desaprova o sonho. Determinado a virar o jogo, ele acaba desencadeando uma série de eventos ligados a um mistério de 100 anos. A aventura com inspiração no feriado mexicano do Dia dos Mortos acaba gerando uma extraordinária reunião familiar. E vamos de música, é que no sábado, às quatro e meia da tarde, o Sesc Campinas apresenta o rapper Paulo Microfonia, que lança o projeto Mudanças, Novidades, Surpresas, Possibilidades. E é de graça. Olá! Eu sou o Felipe Neto e seja bem-vindo para mais um vídeo. Mentira, não é um vídeo? Sejam todos bem-vindos a Felipe Neto MegaFest! Nos palcos, Felipe Neto apresenta a nova turnê MegaFest no Prime Hall, no sábado, às seis da tarde. Os ingressos custam a partir de 50 reais. E no Teatro Iguatemi tem o último capítulo, com Mariana Xavier e Paulo Matias Júnior. O ingresso para a peça custa a partir de 35 reais. As apresentações acontecem neste sábado e no domingo. E ontem, na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Ponte Preta fez o simples diante da Chapecoense e começou com vitória. Jogando na cidade de Franca, a Ponte Preta abriu o placar logo aos cinco minutos da primeira etapa. Alisson fez boa jogada pelo lado direito e viu sozinho o atacante Alain, que de perna esquerda achou o cantinho. 1x0 Ponte e ficou nisso. Estreia com vitória Ponte Pretana na Copinha. Torcedor Ponte Pretano pode se animar com essa equipe, que foi campeã paulista sub-17, vice-campeã paulista sub-20. Nesta Copinha tem jogadores das duas categorias. O técnico Leandro Zago é um estudioso do futebol, então pode ter certeza que a macaca vai longe nesta Copinha. Próximo jogo acontece no sábado, 5 horas da tarde, contra a Francana, que é a dona da casa. E ontem também o Guarani estreou diante do Criciúma, lá na cidade de Fernandópolis, e não saiu do zero, graças aos dois goleiros que fizeram uma bela partida. O Carlos pelo Guarani e o Diego pelo Criciúma. O Bugri volta a campo também no sábado, só que às 4 horas da tarde, contra o Fernandópolis, dono da casa, que perdeu na estreia. Então faz uma partida aí de vida ou morte contra o Guarani. E hoje tem estreia de mais uma equipe campineira, o Red Bull Brasil, que enfrenta o Havaí às 4 horas da tarde, na cidade de Jundiaí. Boa sorte ao Toro Louco e amanhã a gente conta essa história de como foi o confronto. E antes da gente encerrar, a TV Câmara está com um número de WhatsApp disponível para você mandar sugestões de pauta, algo de irrelevante aconteceu no seu bairro, então manda para a gente nosso WhatsApp 99811-0260. Vou repetir para você, hein? 99811-0260. A sua crítica, o seu elogio é muito importante para nós. Câmara Notícia fica por aqui. A gente volta amanhã, meio dia e meia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri